Estamos no interior de São Paulo, uma tranquila cidade de 24 mil habitantes. Esta é a penitenciária feminina de Pirajuí, é uma unidade de segurança máxima onde 850 mulheres estão presas, a maioria por tráfico de drogas. Antes de entrar, é preciso passar por um ritual obrigatório. Celular, carteira e relógio. Só uma questão de segurança. Ali atrás é o regime semiaberto, são 150 mulheres. E aqui, que é para onde a gente vai agora, o regime fechado. São os pavilhões, onde ficam as outras 700 presas. As que cumprem penas maiores. Em uma das celas, mais aprando se alonga. Faz flexões. E levanta peso com garrafas pet cheias de água. Um hábito que ajuda a passar o tempo e fortalece a autoestima. Você é vaidosa? Muito. Mais do que as outras meninas? Tem bastante menina vaidosa. Tem bastante menina vaidosa, mas... Mais do que algumas. Lápis, para delinear os olhos. E batom, nunca falta. Com o espelho pendurado na grade da cela, ela se rende à vaidade. Você todo dia passa batom? Você passou maquiagem também? Tá de unha feita, mãos e pés? Sim. Isso foi só para entrevista? Ou você todo dia passa maquiagem? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Todo dia para trabalhar, às vezes para sair para tomar banho de sol. Todos os dias. É aqui também que ela treina para um evento especial. O concurso de beleza que acontece dentro da penitenciária. É como se eu estivesse deixando de viver, deixando de me importar comigo mesma. Eu não quero que esse lugar, o peso, tenha uma sobrecarga muito grande sobre a gente. Que isso leve embora a minha vaidade. Uma representante de cada pavilhão é escolhida pela população carcerária e outra por uma comissão de voluntários. As selecionadas competem em um desfile de gala. Os jurados voluntários escolhem a mais bonita. Então é uma proposta bem legal. Muda os ânimos da unidade, não só para a população carcerária, como para o quadro funcional também. Todo mundo interage, todo mundo quer fazer acontecer, quer ver essa mudança. Maísa começou na categoria plus size. Entrou na cadeia pesando 96 quilos. Depois emagreceu. E agora é candidata na categoria principal. A concorrência entre as detentas é grande. Se você fala corretamente, é porque você fala difícil. Se você tem uma vaidade, é porque você é metida. Se você fala o que você pensa, é porque você é arrogante. Então tem muito disso. Hoje eu sinto mais do que no início da minha cadeia. É? É. Por quê? Porque você está mais bonita? É, talvez. Já tem um voto garantido entre as colegas da prisão. O que o voto tem? A Maísa, claro. A fã de carteirinha é Eliane, mãe de Maísa. O golpe do destino colocou mãe e filha na mesma cadeia. Doeu mais quando você foi presa ou quando ela foi presa? Quando ela foi presa. Quando ela foi presa. Porque a Maísa não foi criada para esse mundo. Elas estão sempre juntas. Aqui nós duas, uma ajuda a outra. É o que deixa nós mais tranquilos, assim. Saber que tem uma para apoiar na outra, né? Uma coisa que a gente não sabia quando nós estávamos na rua. Foi a cadeia que aproximou vocês. Sim. Sim, muito. Maísa tem 26 anos. Cumpri pena de 25 anos por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Eu não posso falar sobre envolvimento com o crime, até porque eu não tenho uma visão ampla de tudo o que aconteceu. Claro que algumas coisas, algo que aconteceu ao meu redor, eu até sei. Mas não posso mencionar. Prefiro não. Eliane, a mãe, tem 44 anos. Foi condenada a 24 anos de prisão pelos mesmos crimes que a filha. A gente começa a usar, começa a conhecer pessoas erradas, né? E eu comecei a me envolver com essas pessoas, comecei a vender. E daí a minha vida se tornou isso. As duas também compartilham o trauma do momento em que foram presas. Eu subi correndo as escadas, morávamos em um sobrado. Subi correndo por conta da minha irmã, que estava dormindo. Aí no que eu subi, os policiais também já começaram a atirar na sacada. Aí eu só gritava que tinha criança, né? Para parar de atirar, tinha criança. Entraram, aí foi onde foi a repreensão. O policiais invadiu a minha casa uma hora da manhã e me prendeu. Você estava com droga lá? Sim. Apesar de terem trilhado um caminho semelhante, fora da cadeia, a relação entre elas era tumultuada. Ela saiu de casa, ela começou a usar droga, ela começou a se prostituir. Literalmente se jogou no mundo. E nós não se dava muito bem. Mas eu sempre fui presente, do meu jeito. Na época eu era muito jovem também, eu me envolvi com drogas. Quem assumiu a criação de Maísa foi a avó. E minha avó, ela sempre cobrou muito, sabe? Em questão de estudo, em questão de amizades. Ela sempre estava muito ali e ela não estava presente. Então, assim, me dói um pouco porque eu lembro de como era antes, sabe? E eu sei que ela não me criou para estar aqui hoje. Na fase mais delicada da vida, Maísa não pôde contar com a mãe. Menos ainda com o pai. Meu pai biológico, eu não tenho contato com ele. Na verdade, eu conheci ele quando eu tinha 9 anos. Aí, não foi uma relação muito próxima também. Então, não tenho muito o que dizer sobre ele. A carência afetiva e a falta de estrutura familiar a levaram para as drogas. Com 15 anos eu comecei a usar cocaína. Mas aí eu comecei a passar muito mal. Porque eu usava em excesso. Foi uma questão psicológica, mas me dava nervoso, alguma coisa, eu ia e descontava na droga. Maísa passou a infância e a juventude em conflito com a mãe. O relacionamento só melhorou aos 18 anos. Aqui na cadeia. Depois que as duas começaram a dividir a mesma série. Eu cheguei lá, ela em pranto, chorando, desesperada. Aí eu até tranquila ainda olhei para ela e falei assim, por que você está chorando? Ela, porque você está presa. Eu falei assim, mas você também está. Calma, está tudo bem. Como é que é essa história de você estar presa na mesma penitenciária que a sua filha? Como é que é isso para você? Ah, vou falar para você que é fácil. Não é. Não é porque me dói, minha filha. Por mais que nós criamos um vínculo que nós não tinha, é muito difícil. Ver a mãe na mesma situação ajudou Maísa a compreender as escolhas de Eliane. Hoje, elas são mais do que mãe e filha. São amigas, companheiras. Por que vocês se emocionam quando vocês falam uma da outra? Porque o primeiro eu te amo que eu senti com sinceridade foi aqui. Foi aqui que eu senti que realmente eu era importante para ela. Realmente ela me via como filha, como alguém que saiu dela. Ela é tudo para mim, né? Eu já falei, né? Mas aqui dentro ela é minha estrutura. Na hora que eu penso em cair, ela está ali para me levantar. A Marisa é meu apoio. União que aparece em gestos simples, mas carregados de significado. Mas ela me chamava de mãe, Eliane. Hoje ela me chama de mãe. Nós aprendemos. Uma a amar a outra. Um sentimento difícil de definir. Ela é tudo. Minha filha é tudo para mim. Ela é tudo para mim. Eu descobri que ela tem um caráter imenso. Uma menina boa, sabe? Aí... Aí espera um pouco. Ela é minha vida. Mãe e filha estão prestes a encarar mais um desafio. Faltam poucos dias para Eliane ser transferida para o semiaberto. Não sei como vai ser. A partir daqui. Sem ela. Você está com medo? Com medo. Eu não sei se é a palavra. Eu não sei como vai ser. Eu acho que vai ser... Nós vamos sentir falta uma da outra. Ela pode até se afastar temporariamente. Mas o amor que descobriram entre os muros da prisão. Esse é para a vida toda.